E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente precisa falar de um assunto delicado, que é sobre quando novas tecnologias aparecem e quais delas que a gente deve aprender. Porque é padrão na nossa área toda vez que a gente vê uma tecnologia de programação, uma linguagem, e do nada ela começa a bombar, todo mundo na internet só fala dela. Isso é o que vem acontecendo com o Dino ultimamente. Ele é uma nova linguagem de programação, ele é baseado no Rust, e o mais engraçado é que o Dino foi criado pela pessoa que criou o Node.js. E aí começam as perguntas, eu deveria aprender Dino, eu deveria aprender Node.js. E cara, só em resumo, para você não perder vários minutos do seu tempo aqui nesse vídeo, a resposta é simples, tanto faz. E o motivo é que as semelhanças entre o Dino e o Node.js são muito pequenas. Até porque é o mesmo criador que fez ambas as linguagens. Então, obviamente que se você testar essas linguagens e tentar comparar, você vai ver que as diferenças entre elas no final do dia é tudo JavaScript. Então vocês têm poucas diferenças. Mas se alguém vier me perguntar entre quais das duas linguagens que ele deveria começar, eu, na minha opinião, recomendaria o Node.js primeiro. E os motivos são vários. Então, alguns deles é que você já tem grandes empresas que já estão consolidadas com o Node.js e vão demorar um tempo para mudar para o Dino. O pessoal que está usando o Dino é mais o pessoal que é entusiasta. Isso eu vou falar um pouco disso mais para frente. Então, outro motivo é que você tem muito mais conteúdo de Node.js na internet do que do Dino. Então, é muito provável que o problema que você pode ter enfrentando o Node, alguém já teve. E a resposta vai estar lá pronta para você só dar uma lida, interpretar e usar essa solução no teu código. E como último argumento, existe muita vaga de Node.js atualmente de empregos. Então, é bom a gente aproveitar isso. Pelo menos eu, aqui no Brasil, ainda não vi nenhuma que está utilizando o Dino. Mas, só para deixar claro, começar com o Dino também não é errado. É só a minha opinião. Como eu falei, no final das contas, continua sendo o JavaScript. E sem dúvidas, o Dino ainda vai começar a ser mais cobrado pelas empresas. E vai aparecer mais projetos maiores com ele. E é uma linguagem que, com certeza, vai crescer. Mas, agora que você já sabe a minha opinião, a gente vai partir para algumas características do Dino. E as principais diferenças entre ele e o Node.js. Então, como eu já falei, o Dino foi criado pela mesma pessoa que criou o Node.js. E ele foi divulgado em uma palestra, que é até meio engraçado. E o título dessa palestra que o criador divulgou era 10 coisas que eu me arrependo sobre o Node.js. E aí, o pessoal já pode entrar em pânico. Pô, se o criador está falando isso, o Node.js é ruim, o Dino é infinitamente superior. Mas, calma, cara. Porque o próprio criador disse que o Node.js ainda vai continuar no mercado por muito tempo. E que o Dino é um projeto novo. Que é mais focado para a galera que é entusiasta, para testar as coisas. Então, fica tranquilo que o Node.js ainda é uma linguagem estável. E ainda vai permanecer muito tempo no mercado. E agora, entre as diferenças, eu diria que a maior é que entre o Node.js e o Dino. Então, é nessa questão dos pacotes. Ou seja, se antes a gente tinha uma pasta Node.js super grande, com vários arquivos que tinha que baixar e demorava pra caramba. Agora, com o Dino, a gente não vai ter mais isso. A gente só vai precisar linkar o pacote que a gente quer utilizar em uma URL que vai estar hospedada na nuvem. E pronto, está feito. Já vai funcionar. É de uma forma mais simples. E esse pacote vai ser baixado dessa URL, como eu já falei pra vocês. E depois ele vai ser aguardado no cache da sua máquina ou do seu servidor. Seja lá o que você esteja utilizando. E aí, vocês devem perguntar o porquê. E a palavra é simples, é só por segurança. Porque já aconteceu vários escândalos envolvendo alguns pacotes NPMs que eram atualizados de forma suspeita pelos seus desenvolvedores. E que um exemplo, até recente, é que tinha pacote que estava espionando o que o usuário estava fazendo. Mas só pra tentar explicar melhor. O problema era de quem publicava o pacote e não do NPMJS em si, que é a empresa que distribui esses pacotes. Então agora a gente não vai ter mais essa centralização que era imposta pelo NPM. Mas ao mesmo tempo, isso é ruim porque a gente vai estar perdendo vários pacotes valiosos do NPM. Então, a gente vai ter agora essa importação de pacotes pro URL com o Dino. Então a gente consegue hospedar em qualquer lugar. Isso é bacana. A gente poderia fazer isso com o NPM, só que era um pouquinho mais complicado. O padrão era de tudo estar lá. Mas já existem algumas formas de a gente não perder esses pacotes. Não são formas 100% oficiais. Mas já existem pra gente poder utilizar pacotes NPM nos nossos projetos do Dino. Que é uma ferramenta chamada Pica CDN. Ela basicamente vai estar hospedando pacotes do NPM por meio de um CDN. E aí a gente consegue usar com o padrão do Dino. E na minha opinião, isso não é 100% bom. Eu acho que essa questão de justificar por segurança acaba não sendo algo legal. Porque no final das contas, a gente ainda vai ter os pacotes centralizados no Dino. Apesar de ficar muito mais fácil de outros usuários hospedarem. Mas eu acho que no final das contas, a gente vai estar mudando, trocando 6 por meia dúzia. Não vai mudar muita coisa. Além dessa questão de facilitar pro usuário hospedar os seus próprios pacotes. Mas isso aí é uma discussão que vai bem mais além dessas poucas palavras que eu estou falando aqui pra vocês agora. Eu vou estar deixando mais detalhes aí na descrição do vídeo. De uma postagem que fala muito bem sobre essas mudanças. Então, deem uma olhada se vocês ficarem curiosos. E outra dúvida que pode aparecer, ainda voltando nessa questão dos pacotes, é que o que vai acontecer se o pacote que está hospedado no Dino estiver offline? Coisa simples, ele vai pegar do cache. Então, o cache vai estar sendo armazenado lá no teu repositório. Então, caso aconteça qualquer erro, ele vai estar lá continuando e vai continuar funcionando. E essas são algumas características, algumas mudanças e conselhos meus que eu posso dar pra vocês em relação a aprender entre o Dino e o Node. Em resumo, não tem muita diferença, mas se eu for aconselhar vocês, eu aconselho o Node primeiro, é uma ótima tecnologia. O Dino também é, e ambas ainda vão evoluir muito e vão gerar muitos empregos. Isso é sem dúvida. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Valeu, até o próximo. Um abraço. E aí Tchau.